Gente, uma preguiça Olha só Ai, como é feia, Leandro Oi Ai, meu Deus, caiu, coitada Olha só Olha, é lenta, né? É devagar ela, né? Nossa, mas que lenta que mais Olha, gente Olha, pode dizer que é verdade A gente não tirou Youtube, é de verdade Na estrada da Queiroz